E aí, gente! Tudo certinho? Olha meus olhão! A Júnior por aqui, mais um vídeo de Minecraft pra você, jogando aqui o nosso survival. E vocês podem ver que tem coisas aqui do lado, né? Pois é, eu não me aguentei. Então, lembrando, gente, se vocês estão curtindo a série, vocês querem ver muitas coisas bacanas por aqui e também querem ajudar o nosso canal, não esqueçam de já deixar aquele like. Gente, isso é muito importante. Clica aí no botãozinho de desgostei, isso nos ajuda muito. Você tá ajudando o canal, tá ajudando a divulgar a série. Muito obrigado a todos que estão nos ajudando. E é claro, se é a primeira vez que tá chegando no canal agora, já aproveita, se inscreve e também clica ali no sininho e bota ativar notificações que vocês sabem que agora, com a nova política do YouTube, vocês, se quiserem receber notificação, tem que estar com o sininho ativado. Júnior, que coisa é essa aí que tu colocou aí do lado? Pois é. Relembrando, previously, aqui no nosso Survival com Mods. Episódio passado, a gente fez o nosso Angel Ring, que é o anelzinho do Extra Utilities pra voar. Porém, nessa versão, a gente não voa mais. Tá, não é que não voa. Claro que a gente voa. Porém, a gente tem que fazer algumas coisas diferentes. A primeira coisa que muita gente vai estranhar é que agora, normal, não se coloca mais o anel dentro do Bubbles. A gente não tem mais como colocar. Mas existe um mod que faz parte desse modpack, onde se a gente colocar o nosso anelzinho no nosso craft, simplesmente ele vai transformar num Angel Ring, onde diz ali embaixo, Angel Wings to Bubble. Então, é só a gente pegar isso aqui, clicar aqui, a gente pode colocar aqui normalmente, pra não ficar ocupando espaço no nosso inventário. Tá, que máquinas são essas? Então, na versão nova do Extra Utilities, na versão 10.2, a gente agora precisa de uma energia pra poder funcionar algumas máquinas, tá? Essa energia é o GP. Vocês podem ver embaixo, Grid Power 0 de 0. Primeiro passo que vocês vão fazer pra começar a mexer no novo Extra Utilities, é fazer esse Manual 1000. Com esse Manual 1000, é uma rodinha onde vocês vão girar ela e vão gerar Grid Power. Da forma manual, braçal, mais lenta possível. Mas vocês têm que começar o mod de algum jeito, tá? Essa máquina é muito simples de se fazer. A gente vai usar uma engrenagem de Redstone, um ressonante Redstone Crystal, duas pedras polidas. A Redstone Gear é feita com uma Plank e tocha de Redstone, bem simples. O nosso Cristal de Redstone, a gente vai achar isso minerando Redstone, vai dropar eventualmente, pode ser feita também com um fragmento de Pérola do Fim e mais Redstone também, não tem muito mistério. E apareceu um item novo, Pedra Polida. O que é isso, Júnior? Isso é uma coisa nova do próprio Extra Utilities, que é feito com quatro blocos de pedra lisa, digamos, trabalhada. Pode ser tijolo, pode ser polida, pode ser estizelada, como vocês preferirem. Então, a gente pega a pedra normal, transforma em tijolo, pega o tijolo, transforma em pedra polida do Extra Utilities. Bem tranquila, bem fácil de se fazer também. Tá. Como é que a gente vai gerar Grid Power? Existem diversos itens que vão gerar isso pra gente. O mais básico de todos é o Manual 1000. A gente vai começar com ele. Depois, existem algumas formas passivas boas, outras nem tanto de gerar Grid Power. A mais comum são os painéis. Existe um painel solar e um painel lunar. Um que funciona durante o dia, um que funciona durante a noite. Particularmente, eu não acho legal, tá? Não recomendo vocês fazerem. É uma coisa cara. Vai usar lápis lazuli, vai usar o Ressonente. Então, assim, a lápis lazuli tem outras funções melhores nos modpacks, tá? Mas se quiser fazer, beleza. Cada painel desses vai gerar um Grid Power apenas. Mas a gente tem outras coisas que podem gerar mais. Entre elas, os nossos moinhos, tá? Então, existe o moinho de vento, existe o moinho de água. Também existe fornalhas que vão ajudar. E também existe o gerador de lava e de fogo, tá? O Fire Meal. O que mais vai gerar Grid Power é o Dragon Egg Meal. Só que a gente tem que ter um ovo de dragão que ainda não é o nosso caso. Tudo no seu tempo, tá? Pra mim, o que eu recomendo vocês a fazerem, que é o melhor de todos, é o Water Meal. Ele é relativamente bem simples de se fazer. Nós vamos usar 6 Stone Bunch, 2 Redstone Gear e 1 Ressonanting Crystal. Cada lado desses vai nos gerar 4 GP. Só que a gente pode fazer isso aqui, dar um boost que eu vou mostrar pra vocês no episódio de hoje. Então, a gente tem que fazer a Stone Bunch. Como é feita a Stone Bunch? A Stone Bunch, a gente vai usar o Ressonator, vai colocar uma pedra polida e vai gerar uma pedra queimada, vamos chamar assim. Só que, o Ressonator, pra funcionar, ele vai usar energia. Então, vamos colocar aqui 10 pedras polidas. Ó, ele não tem Grid Power suficiente. A gente precisa de 8 Grid Power pra poder fazer essa pedra polida funcionar, transformar na pedra queimada. Então, se eu vier aqui, clicar com o botão da direita, ó, eu vou gerando Grid Power. e quando chegar no 8, ele vai fazer, ó, 7, 8, zerou, significa ser, ele fez uma pedra queimada. Beleza. Não tem que ficar clicando, olha pra ele, clica uma única vez com o botão da direita, pode soltar, e ele vai ficar automaticamente girando isso aqui. Não precisa ficar clicando toda hora ou ficar com o dedo no botão do mouse. Clica uma vez e deixa o carinha trabalhar, tá? A gente precisa, inicialmente, de 6 pedrinhas dessas pra gente poder fazer o nosso primeiro moinho de água. Então, vamos deixar isso aqui trabalhando até a gente conseguir as pedras todas que a gente precisa. Pelas minhas contas, essa vai ser a última, tá? Então, vamos chegar no 8, beleza? Eu tenho 5 com 1, 6. Tranquilo, ó, parou de produzir porque eu parei de girar a alavanca. Vamos vir pra cá, eu vou fazer duas redstone gear que eu preciso, tocha de redstone com plank, bem de boa, vamos colocar aqui dentro, e eu vou precisar mais do meu ressonante em redstone. Tá, tranquilo fazer. A gente fez um win. Eu já tenho outro feito aqui que vai facilitar a nossa vida. Na verdade, eu já tinha feito mais, mas eu desmontei todo o sistema pra gente poder fazer junto e eu poder explicar como funciona esse primeiro sistema de geração de grid power por aqui. A gente precisa de uma área, essa área pode ser qualquer área, não, isso aqui funciona via Wi-Fi, tá? É energia wireless. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um buraco, eu preciso de um buraco aqui e de um buraco aqui. Só pra mim poder explicar pra vocês o funcionamento inicial. Vamos pegar um balde d'água e vamos colocar isso aqui aqui do lado, tá? Ó, a gente pode ver que tá gerando 4 GP. Por quê? porque um lado está com água corrente. Se eu colocar água corrente aqui, não funciona, tá? Porque não deixa de ser água corrente, a água tá parada. Então, eu preciso que seja uma água corrente aqui do lado. Então, a gente pode usar, isso aqui é o nosso favor. se eu for lá pra dentro, a gente vai ver agora que ao invés de 0, eu tenho 4. Só que 4 pra nossa máquina não adianta. A gente precisa de 8. Eu posso gerar mais 4 girando aqui, ó. Bem de boa até chegar no 8 e vai fazer mais uma pedra queimada. Mas, ele automaticamente vai fazer 4. Parou no 4. A gente precisa de 8. O que é que eu vou fazer, então? Vou botar água no outro lado também. Tá começando a ficar noite, isso não é legal. Mas, tudo bem. Efeitos de demonstração. Então, eu venho aqui e vou quebrar esse outro lado. Ó. Então, tá gerando agora 8. 4 de um lado, 4 do outro. Então, com isso aqui, teoricamente, eu consigo fazer aquela máquina funcionar sozinha e gerar todas as pedras queimadas que eu preciso. Ó. Tá juntando, já fez 3. Vai chegar no 8, vai zerar e vai começar do 0. Tranquilo, consegui fazer automático o processo. Me livrei do meu moinho manual. Então, vamos deixar isso aqui trabalhando. Vamos dormir. Porque já tá noite. Boa noite. Só que assim, gente, a gente tem que lembrar que existem diversas máquinas e que a gente vai precisar de diversas coisas por aqui. Se eu olhar o meu anelzinho, tá dizendo que eu preciso de 32 grid powers pra poder voar. E eu não tenho 32 grid powers ainda, eu tenho 8. então eu tenho que fazer mais. Eu vou tirar por enquanto isso aqui daqui, tá? Só pra ficar mais fácil da gente continuar com a nossa explicação. Eu sei que é um pouquinho chata essa parte da teoria, mas pelo menos como é uma coisa nova, eu acho legal vocês saberem, até pra vocês entenderem o jeito mais fácil de vocês fazerem isso tudo. Então, se eu fizer aqui mais uma área dessas com 3 blocos abertos e eu colocar aqui, eu vou gerar 4, 8, 12, 16. Ótimo! Pra mim voar, eu preciso de 32. Então, eu posso aproveitar esse meu próprio sistema que eu já comecei aqui, se eu tenho aqui um, eu posso cortar esse aqui, colocar um desses aqui, eu corto aqui, vai vir água pra cá, eu corto aqui, vai vir água pra cá e eu preciso colocar mais uma água aqui. Então, eu tô com 16, com 4, 20, com 4, 24. 24 eu não vou, eu preciso de 32. Mas isso é fácil da gente resolver, a gente pode vir aqui, colocamos mais uma e eu tô gerando 32 grid power, 16 em cada um. Então, teoricamente, eu já consigo voar com o meu anel, ó, e não é o jetpack, tá? É o anel. porém, todavia, mas quando se eu começar a trabalhar com aquela máquina, aquela máquina vai ocupar 8. Então, dos 32 que eu tenho, eu não vou ter 32, eu vou ter 24, e não vai adiantar nada. Eu tenho que fazer mais, ó, agora eu não consigo voar, ó, porque essa máquina também tá usando grid power. Eu não tenho grid power suficiente pra poder usar a máquina mais o meu anelzinho. Então, eu vou fazer mais um gerador desse, e eu já explico isso aqui pra vocês quando tiver feito. Pronto, tô com mais dois geradores, então, aproveitando essas mesmas fontes de água que eu já tenho, isso aqui a gente tem uma fonte d'água, eu posso quebrar esse bloco aqui, colocar mais um gerador aqui, posso quebrar esse bloco aqui, colocar mais um gerador aqui, e quebrar isso aqui atrás, ó. Então, teoricamente, se nós estávamos com 32, a gente vai estar com 64. Agora, a gente vai estar com mais 8 de cada lado, tá? Então, ó, vai estar gerando 48, mas ainda está faltando dois lados de cada um, a gente coloca um aqui, e a gente vem aqui, coloca outro aqui, e a gente vai estar gerando 64. Então, agora, a máquina lá, ó, consigo voar, de boa, com o meu anel, e a máquina está trabalhando, ó, deixei ela trabalhando aqui, fazendo mais pedra, então, ela está funcionando, ela está drenando 8 do sistema, mas como eu tenho 64, me sobra 56, então, dá para a gente voar. Pode parecer um pouquinho confuso isso aí no início, tá, gente, mas é bem de boa. Só lembrem-se que, vocês têm que ter sempre uma energia sobrando, até porque, exemplo, se eu chamar algum convidado para cá, e ele for também ter um anel, é 32 o meu mais 32 o dele, então, 64 dá, mas eu não posso usar mais nada. Então, eu vou fazer mais alguns Watermill desses para deixar funcionando, e caso eu tenha algum convidado aqui, possa voar também com anelzinho, sem se preocupar em perder energia no meio. Mas, essa é a maneira mais eficaz, pelo menos, que eu acho de gerar grid power numa maneira fácil, tá, tem um monte de coisas de fazer, mas eu acho que inicialmente o jeito mais tranquilo é esse, mas podem gerar do jeito que vocês acharem melhor. Eu recomendo essa forma inicialmente para gente poder trabalhar. Tá, grid power feito, a gente pode voar. Então, vamos vir para cá, como é bom voar, eu vou aposentar meu jetpack, vamos colocar tu para cá, vamos colocar tu para cá, tá que está guardadinho aqui, ó, ah, garoto, tu vem para mim, tu vem para mim, tu eu coloco aqui, e tu eu coloco aqui, pronto, agora, a gente está armado, aí, ó, as asinhas ali atrás, ó, estamos armado e voando, isso é muito bom, então a gente pode se divertir, sair para uma aventura sem maiores riscos, tá, essa não é a armadura mais forte todas? Não, mas pelo menos ajuda a gente a brincar um pouquinho aqui, e tem outra coisa que eu vi que vocês falaram das magias do Aeros Véxica, opa, estou com soluço, logo, logo, a gente vai fazer aquilo, mas tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que é muito bacana, que veio aqui no Extra Utilities novo, tá, quem de vocês já jogou Zelda? Tem um item aqui, que é esse Boomerang, o Boomerang mágico, que ele foi baseado no Boomerang do Link, tá, então, ele é bem tranquilo de fazer, a gente vai usar três madeiras mágicas, é bem tranquilo de fazer isso aqui, tá, eu não tinha mostrado, eu acho que aqui nessa série ainda, mas a madeira mágica, a gente precisa de livros e ouro, tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês também, mas é daqui a pouco, então, olha só, cada madeira mágica é uma bookshelf, mais uma loga de ouro e vai usar quatro de XP, então, deixa eu fazer aqui três desses e vamos colocar aqui, tá, não vai dar nada porque eu não tenho XP, então, vamos pegar XP aqui, eu preciso de quatro doze pronto, ó, oito, doze, a gente tem aqui e a gente pode craftar o nosso boomerang mágico, mais uma conquista, isso aqui serve como arma, se eu tocar o boomerang, ele vai lá, bate no mob e retorna para a gente, mas ele também tem uma outra função, ele pode pegar itens, então, exemplo, vamos, como é bom voar, gente, como é bom voar, como é bom voar, deixa eu ver, passei que eu estou falando bobagem, pelo que eu tinha lido, servia como itens, vamos jogar umas tochas no chão aqui, pum, 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 vamos pegar o nosso boomerang, eu miro nas tochas, toco, ó, e ele traz as tochas para gente, vamos matar aquela lula, lula, vai, não foi, tem que ser mais embaixo, mais em cima, ela está bugada, ah, eu quero testar isso aqui com o mob de verdade, eu quero fazer algo mais, mais agressivo, será que não funciona embaixo d'água, funciona, ó, acertou a lula, acho que estava muito longe, tá, ó, como é bom voar, gente, fala sério, ó, e ainda me trouxe o loot, que foi, a bolsa de tinta, mas, ó, ainda tem lá carne de lula, vamos tentar pegar aquele calamari, me trouxe o XP, e, ó, me trouxe o calamari, show de bola, gente, esse do boberanho é muito legal, fala a verdade, tá, vou aproveitar que está quase ficando noite também, e tem um outro item que eu quero fazer para vocês, que é uma tocha do Project E, que é uma tocha muito bacana, vamos guardar isso aqui no meu sistema, tu eu posso fechar, tu sobe, tu sobe, tu fica aqui, ó, como é que estão minhas pedrinhas, ó, está fazendo pedra, gente, está funcionando, tudo gerando automático, olha só, eu preciso da minha pedra filosofal, tá, e sim, é a pedra do Harry Potter, tá, não é a pedra do Full Metal, pelo menos, talvez até seja, mas eu vou chamar de pedra do Harry Potter, por mais que impliquem comigo, a gente pode fazer isso, eu preciso da pedra no meio, vai usar glowstone, vai usar diamante, e vai usar tocha de redstone, e vai produzir duas interdiction torches, essa tochinha, é muito bacana, tá, não é uma tocha barata de se fazer, mas, vez em quando, ela no inventário, pode ser muito bem útil, e talvez, até com o nosso boomerang, a gente possa brincar um pouquinho, então vamos fazer, isso aqui, ó, vou fazer duas delas, e vamos colocar de volta, isso aqui, ali no lugarzinho, e vamos esperar ficar a noite, já está quase anoitecendo, para a gente poder brincar, com o nosso boomerang de novo, e com a nossa tocha, e eu acho, que eu vou lá para o deserto, lá em deserto, ó, minha torre está crescendo, já fiz mais um andar novo lá, a outra coisa que eu fiz também, foi começar a mexer aqui embaixo, tá, então já está quase tudo fechado, falta fechar aquele lado, eu só não fechei, que eu tenho que acabar, de tirar essa areia movidista daqui, e dar uma planeadinha básica aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos ficar por aqui, que está ficando noite, tem porquinho, e a gente quer brincar um pouquinho, com os mob, então vamos esperar um pouquinho, os mob aparecerem, dá para ver no meu mapa, que tem uma aranha, em algum lugar por aqui, eu botei uma tochinha ali do lado, só para vocês puderem, ó lá, a vila, que eu, ah, eu não queria que viesse vila aqui, para não matar, não ter nenhum problema, burra, ela vai morrer, lá, ai, 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 aranha, ó, venha cá, tum, venha, tum, você não é páreo, para o meu bumerang, eu caí, você não é páreo, para o meu bumerang, toma, vai, morre, trouxe o XP solidificado, trouxe experiência, ó, dá para buscar tudo, dá para buscar, ah, isso aqui é coisa de preguiçoso, gente, fala a verdade, isso, ó, 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 aqueles mob louco lá, os blazes de gelo, venha, vai levar, bumerang, ao, uou, não toque em mim, eu estou mostrando, eu estou gravando, tio, eu estou gravando, ó, toma, toma, não, não toque em mim, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, creeper, fica ali, que eu quero dar um exemplo contigo depois, venha bumerang, não me deixa muito na mão, para, para, toma, tu morreu, ó, me trouxe ainda, toma, tu também, vai morrer, vai morrer, vai morrer, pronto, ó, ainda me trouxe, o, Blitz Rod, tá, vocês também tem um monte de mob ali, então, a função dessa tocha, vocês vão ficar brincando aí, dançando em cima do cacto, é legal isso aí, sério, essa tocha, ela inibe, os mobs, numa determinada área, então, eu posso vir aqui, e fazer o seguinte, pin, não, não explode, não explode, peraí, peraí, vamos fazer um lugar, deixa eu ver, onde eu posso vir, aqui, ó, aqui, ó, eu coloco a tocha, e os mobs, tudo sai, ó, vem, vem, tá com medinho, tá com medinho, vocês não chegam perto de mim, isso aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis blocos de raio, de cada lado, e nada, entra aqui perto, aí, a gente pode partir para a covardia, tá, como eles não podem entrar aqui, a gente pode tocar, bumerangue neles, não, toca, ó, posso tocar também, a nossa, picaretada nele, na cabeça, ó, de boa, e, eles não, passam, por aqui, tá, e meu bumerangue, não está funcionando por quê? É por causa da tocha? Ah, quando tem tocha, não tem bumerangue, ah, para não ficar muito AP, tá, tudo bem, até é explicável, mas, gente, fantástico isso, aí, vocês estão lá, vem um creeper, vai explodir vocês, pimba, toca, a tochinha, ó, esqueleto, tum, vai embora, tá, ó, e nem a tocha do, a flecha, tá vendo que a flecha volta? Ó, toque em mim, vem, toque em mim, que, toca, gente, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito legal, ó, toque em mim, vesgo, tu não consegue, tu não consegue, ai, 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 show de bola, mostra aí, gente, mostrei para vocês uns itenzinhos diferentes, digam aí nos comentários, se vocês já conheciam tanto essa tocha, ó, tem um Enderman, oi Enderman, fim, fim, tchau, me dá a pérola, que eu vou precisar de algumas pérola depois, para a gente poder brincar, digam aí nos comentários, o que vocês acharam, oh, está chovendo aqui, explodiu, esquentadinho, digam o que vocês acharam aí nos comentários, se vocês conheciam já o Boomerang, se conheciam já essa tocha, se vocês gostaram ou não, e sobre o Extra Utilities, se vocês conhecem algum jeito diferente, mais fácil de gerar Grid Power, pelo que eu andei vendo, esse aqui é o jeito mais tranquilo que tem, talvez até existam jeitos melhores, eu vou dar uma pesquisada, e se eu souber alguma coisa, com certeza, eu comento com vocês, mas se vocês souberem, podem deixar nos comentários aí, que eu quero ver, e se for bem tranquilo e simples de fazer, eu vou fazer aqui para a gente também, mas gente, espero que vocês tenham se divertido, com mais esse episódio aqui, do nosso Survival com o Morse, e aquilo que a gente fala, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito, compartilhem o vídeo, chamem seus amigos aqui no canal, vamos se divertir junto, e não esqueçam de dar aquele like, que com certeza, isso ajuda muito, o canal que vocês apoiam, gente, por hoje era isso, então ficamos por aqui, obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, like favorito sempre, e tchau, tchau.